Oi, meu nome é Luciana Jaber e hoje a gente vai falar de novo sobre o tema encomenda prejuízo. E quero esclarecer algumas coisas e já vou começar pela coisa que mais deu polêmica. Ah, encomenda não é prejuízo, eu trabalho com encomenda e não tenho prejuízo. Ok, se você trabalha com encomenda e não tem prejuízo, já colocou no papel e já verificou que você não tem prejuízo, ótimo, maravilhoso, isso significa que você sabe trabalhar com encomenda. A grande questão é que a maioria das artesãs não sabem trabalhar com encomenda. E tem um fator muito sério em relação à encomenda que o artesão, ele acha que o trabalho dele não merece reconhecimento, ele já tem isso na cabeça dele, sabe? De que tipo, ah não, eu tô começando, ah não, não é tão bom, pode ficar melhor, ah não, eu tenho medo de cobrar, eu tenho medo de dar o meu preço e o cliente achar caro. E um milhão de outras questões que tem, eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso, porque isso é uma coisa muito enraizada, infelizmente, na cabeça do artesão. E se depender de mim, eu vou fazer vocês mudarem isso daí, criar um empoderamento aí, através do artesanato, que é mais do que justo que isso aconteça, né? Porque o artesanato, ele tende a crescer muito mais, porque as coisas estão muito mecânicas, muito automatizadas e o artesanato é uma coisa única, é um trabalho primoroso, super valioso, que tá carregado de energia humana, e isso máquina nenhuma pode dar. Então eu acredito muito no artesanato, cada vez mais. Bom, mas voltando lá pra nossa encomenda, é o seguinte, pra trabalhar com encomenda, tem que saber trabalhar com encomenda. Não é que você não pode, não deve trabalhar com encomenda, tem gente que vive só de encomenda e tá tudo bem, se ela te dá lucro, tá tudo bem, tá? É porque eu foquei muito falando sobre aquele artesão que pegou uma encomendinha ali, e eu dei um exemplo muito claro, falando inclusive ali do Snoop, né? Do tecido do Snoop. Aí a pessoa que não tem, a artesã que não tem aquele tecido, ela sai da casa dela e vai comprar o tal do tecido do Snoop pra fazer uma peça. Se fosse seis peças, não teria problema nenhum, porque o material que você usou, o material que você comprou, você ia usar ele todo ali naquela encomenda, e tá tudo certíssimo, maravilhoso. O problema é você sair da sua casa pra comprar um tecido, isso já é um gasto, por mais que ele seja do lado da escola do seu filho, do lado do seu trabalho, do lado da sua mãe, não importa. Se você teve que gastar um tempo pra se locomover, aquilo já virou prejuízo, tá? E aí se você ainda teve que gastar um dinheiro pra comprar um tamanho que você vai usar, tipo, menos que um terço daquele tecido, outro prejuízo, tá? E se você não achou em uma loja, teve que ir em várias, meu Deus, nem se fala. Nem se fala. Aquilo vai virar um monstrengo dentro do seu armário ali, e que pra você se desfazer dele, aí vai ter que rezar, né? Aí tem que rezar pra alguma outra cliente encomendar e tal. Então é nesse sentido que eu falo, tá? Ah, eu trabalho com lembrancinhas. Lembrancinha você não vai pegar menos que 20, 30, 40, 100, 150 lembrancinhas. Então você vai sair, sim, pra comprar aquele material, dividir aquele material pela aquela quantidade de lembrancinhas, aí, ótimo. Lucro. Não tem problema nenhum, tá? Eu tenho uma amiga, Tepires, que faz encadernação, e ela só faz encadernação com encomenda, né? Quer dizer, 80%, não é que só faz, mas 80% das encadernações delas são feitas por encomenda. Mas ela tem um preço personalizado. Ela cobra aquele preço personalizado por aquele trabalho que é personalizado. Tá tudo ótimo. E um outro fator que é muito importante também é o seguinte, não esqueçam dessa frase. Já pega um papelzinho assim, ó, anota, e já deixa pregadinho lá no mural, lá do seu ateliê. O combinado não sai caro. Essa frase, ela é poderosíssima pra se comunicar com o seu cliente, tá? Então, faz um textinho. Se você quer trabalhar com encomenda, tá? Eu, apesar que, assim, eu quero, eu vou programar, inclusive, uma semana aqui de vídeos, uma semana inteira de vídeos falando sobre esses assuntos. Nicho de mercado, encomenda, identidade visual, essas coisas que eu acho super importante o artesão ter, mas que ele não se preocupa com isso porque ele acha que ele tá começando. Mas, enfim, né? Então, essa frase, o combinado não sai caro, é o seguinte, você quer trabalhar com encomenda? Você faz um textinho, assim, ó, a pessoa, fulano de tal, ai, você faz uma cadernetinha de vacina do Snoop? Vamos supor, né? Ai, vamos supor que você quer fazer aquela cadernetinha e tal, mesmo já tendo consciência de que aquilo pode ser um prejuízo. Porque também tem uma outra forma que você, que foi, inclusive, uma coisa que muitas comentaram aqui comigo, Ah, eu trabalho com encomenda, mas eu trabalho com os tecidos que eu já tenho. Ótimo! Aí você pode trabalhar com encomenda, entendeu? Olha a diferença das coisas. Você já tem seus tecidinhos, eu. Eu só tenho, sei lá, no máximo 15 estampas que eu trabalho. Esse é o meu padrão de trabalho. Eu não tenho mais aquele negócio de abrir armário e ter 100 estampas no armário. Isso é prejuízo, isso é monstrengo no armário, mas monstrengo daquele que faz pânico na gente aí de madrugada. Nem precisa ser só de madrugada, durante o dia também. Porque a gente pensa todo dia em desistir do artesanato quando a gente se depara com aquele tanto de tecido que a gente comprou, gastou dinheiro e não usa, gente. Isso é um pecado, isso é dinheiro parado. Então isso vira um monstro no seu armário. Já aproveita aí o final de ano, já faz porta-óculos, porta-absorvente, cadernetinha, essas coisas que você consegue vender mais baratinho, né? E que são vendas garantidas, porque isso é o carro-chefe de qualquer feirinha, de qualquer final de ano. Então já coloca num precinho até melhor mesmo, pra você vender aí de maior quantidade e acabar com esses monstrengos. escolhe uma coleçãozinha de tecido aí pra você trabalhar e trabalha com ela. Porque isso não te dá prejuízo. Isso aí, você já manda as combinações ali pro seu cliente, por exemplo, esse tecido aqui, ó, que tá aqui no final, esse aqui, que eu gosto muito. Aí, por exemplo, você já manda a combinação ali com amarelo, com rosa, com roxo, não sei o quê. O cliente escolhe aquelas combinações e ponto final, é o tecido que você tem. Mas você não tem o Snoopy? Fulano, infelizmente eu não tenho, desculpa. São pra quantas peças? Você pode até fazer essa pergunta. A Michelle até me mandou essa... Essa aqui, que uma cliente ligou pra ela, querendo que ela fizesse uma tal de uma caveirinha, mais uma peça de caveirinha. Ainda a Michelle perguntou pra ela. Mas, quantas peças você quer fazer? Porque se for umas seis, tudo bem. Eu vou me locomover da minha casa aqui, ir lá no centro, que não é longe, não é perto da minha casa, mas tudo bem. Vou lá, compro pra tantas peças e tá tudo ok, beleza? Não tem problema nenhum. Agora, pra fazer uma peça, não, né, gente? Aí não, é prejuízo. Isso é até falta de respeito no trabalho da gente. Mas, se você faz lá um textinho, vamos voltar no textinho, porque eu acabei já me folgando e já falando mais, é porque é muito assunto, gente. Isso aqui é muito assunto pra gente conversar. Muito. Mas faz um textinho, vamos lá não voltar no combinado, não sai caro. Faz lá um textinho pro seu cliente. Obrigada por fazer, por, por... Eu vou bolar esse textinho, vou colocar até aqui na descrição do vídeo, né? Mas obrigada por comprar com a gente, piririm, pororão, caixinha de fósforo. Encomendas só mediante pagamento. Encomendas mediante 50% na entrada, 50% na entrega. Entrega do produto somente após o pagamento total da mercadoria. Após entrega, não se aceita... Após encomenda feita, não se aceita devolução. Então, sabe? Um textinho assim, simples. Não precisa ser muito grande, sabe? Pode ser um textinho pequenininho. Se você tiver habilidade de fazer até como se fosse um cartãozinho de visita, alguma coisa assim. Já aquele seu textinho padrão que você... O cliente entrou em contato com você, você, vup, já manda pra ele. Ele leu, aceitou as regras. Combinado, não sai caro. Então, deposita. Tá aqui a minha conta, tufe. Você só começa a fazer encomenda mediante o pagamento. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como fugir disso. E é assim, ó. Quando você se posiciona com o seu cliente da forma profissional, ele entende que você é um profissional e ele também vai se comportar diferente com você. Tudo é posicionamento. É a forma que eu me comporto que o meu cliente recebe que ele entrega essa resposta pra mim. Se você não se valoriza, se você gagueja, se você faz... É... 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 Pede pra alguém verificar se você não tem tanta facilidade, de repente, enfim... Pede pra alguém verificar. Se tiver alguém que possa fazer ainda bonitinho, arrumadinho pra você, melhor ainda. Quanto mais profissional você se mostra pro seu cliente, mas ele entende e percebe que você é profissional, independente de você tá começando hoje, amanhã, daqui um ano, daqui dez anos, porque tem gente novinha de mercado que é muito profissional e tem gente que tá há muito tempo no mercado e que continua fazendo as mesmas besteiras e capengando aí no mercado, só Deus sabe como. Então, assim, não quer dizer nada se você tá começando ou se você é antiga. Se você tá começando, já começa do jeito certo, já mostra que você tem posicionamento de gente profissional e isso faz toda a diferença com o seu cliente. Então, se posiciona da forma correta que eu tenho certeza que o seu cliente também vai se posicionar de forma correta com você, porque o condenado não sai caro. Não esquece dessa frase. E eu vou gravar mais vídeos aqui pra gente. Já deixa a sugestão aqui embaixo do vídeo sobre o que vocês querem que eu comente mais, sobre quais são as suas dúvidas. Vamos falar um pouco mais sobre nicho de mercado, como você estruturar isso aí direitinho pra deixar cada vez mais o seu trabalho artesanal profissional. Porque não é porque ele é artesanal que ele é inho. Não, ele não é inho. Ele pode ser ão, grandão, bonitão, lindão. Independente de ter um produto, independente de ter dez produtos, independente de ter cem produtos, a cara profissional quem dá é você. Eu acredito em você e eu tenho certeza que você é capaz de fazer muito mais que isso daí. Até o próximo vídeo.